Bom dia, bom dia, bom dia, GCP de AZ sem restrições, TJ por carro, caixa alta Palco do momento, o RUGIS Vou mostrar um negócio pra vocês aqui Vocês estão achando aqui a R580 bonita, né? É bonita mesmo, realmente é bonita Olha o meu Renault ali, Bande Linguarudo Mas eu vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês também Olha o FHzão aqui Pô, mas tá com as luzes apagadas, pá É uma pena, viu? Que tem um FH aqui que eu vou falar um negócio com vocês Não tem condições um negócio desse De qualquer forma eu vou mostrar, mesmo apagadão Olha isso aqui, ó Puta que pariu, Tião Olha isso 540 Olha isso aqui Olha isso aqui, meu jovem Aqui sim, tá? Você tá doido Mas vamos... Vamos ver se dá pelo menos pra... Pra ver mais ou menos aí Olha como é que é bonito É uma pena que tá com as luzes tudo apagadas Mas tá aí, ó Aqui sim, tá, Tião? Você tá doido? Que Scania que nada, rapaz O Rugis aqui é desfilar, tá? Os holandeses vêm pra cá Só com os brinquedos em feio Dá nota, cê tá doido Tchau, obrigado E um bala de abraço Tchau, 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 tchau Obrigado.